O segurança quis impedir, quis dizer que eu desgasse o microfone. Não, não toca aqui não. Sai de... não, a gente tá na recepção de um local... Não toca no meu cinegrafista não, saia. Dá licença. Ele vai entrar sim, venha. Dá licença que não pode, é que é um local público. A gente tá na recepção do lugar. A gente... Não, não tem o que... Deixa ele falar, eu estou na recepção. Quem não pode? Quem disse que não pode? Deixa ele falar, eu não tô invadindo o local, não. Eu estou na recepção, meu querido, venha. Não, dá licença. Não, venha. Não, eu tô na recepção e ele vai entrar, venha. Você vai ficar me empurrando? Não tô te empurrando, você que tá me empurrando. Não, eu vou entrar. Vem, entre, 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 entre. A gente tá na recepção. Nós estamos na recepção. Vai ter que respeitar o nosso serviço. Meu amigo, faz o seguinte, chama alguém. Chama alguém pra atender a gente. Vou aguardar aqui na recepção. Tá chovendo, nós vamos ficar aqui dentro, tá? Venha, pode vir, tô mandando vir. Nós estamos na recepção. Deixa ele falar, nós estamos na recepção e eu só quero que alguém venha nos atender. Daqui a gente não vai sair. Não, nós não vamos invadir, nós não vamos entrar. Nós estamos na recepção e aqui nós vamos ficar, tá? E eu também, o de vocês. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu tô na recepção e eu vou aguardar aqui. Se alguém vier me atender, ok? Eu agradeço. Eu estou com as duas mães aqui que precisam de uma resposta. Saia da frente da minha câmera. Eu tô no meu local de trabalho. E eu tô trabalhando. Aqui é um local público, gente. Aqui é um local público. Aqui é do povo, eu tô na recepção, ok? Vem, dá licença. Dá licença. Vocês me dão licença. Eu tô trabalhando. Deixa aqui. Então não toque na câmera. Eu não tô tocando. Não toque. Eu tô tocando? Não toque na câmera. Eu tô tocando. Não toque no meu cinegrafista. Então você não toque em mim também. Não, ok? Então você saia de perto de mim também. Saia de perto de mim. Não, você que veio aqui, meu querido. Não tô atrás de você, não. Eu tô no meu local de trabalho. E eu estou trabalhando. Aqui é um local público. Aqui não é seu, não. Aqui é do povo. Aqui é do povo. Eu tô na recepção e aqui eu vou ficar. E daqui ninguém me tira. Eu só vou sair daqui quando alguém me atender. Ok? Vocês não estão respeitando. Vocês não estão respeitando. Não estão respeitando. Eu tô na recepção. Você pediu a organização, não é assim, chegando assim. Ó, eu não estou invadindo. Eu estou na recepção e aqui eu vou ficar. Ninguém vai me impedir de trabalhar, não, e de exigir uma resposta quanto a essa situação. A justiça determinou, tem que ser cumprida. Não tem que ser discutida. E não é segurança que vai me impedir de exigir uma resposta. Eu estou na recepção. Meu câmera está na recepção porque aqui é um local público. E se eles não entendem até a recepção, nós da imprensa podemos ir. Tá? Então aqui nós vamos ficar e ninguém vai me tirar. Venha. Fique aqui. Agora, se possível, vocês possam, pelo menos, passar um recado para a direção e avisar que nós estamos aqui para a gente conversar com alguém. É, amor? Gente, eu tô aqui, eu não vou sair daqui. Eu não vou invadir, eu vou ficar aqui. Tá? E ninguém... Vocês já invadiram. Invadir o quê? Aqui é o local público, meu querido. A primeira era a aprender a saber o que tem que fazer. Eu respeito o seu trabalho. Deixa ele falar, minha querida, eu estou na recepção e eu não vou sair daqui. Mas assim... Eu só vou sair daqui quando alguém trouxer uma resposta. Eu não tô falando que vocês estão desrespeitando. Dá licença, meu querido. Você tá com... Você tá com graça. Eu tô com graça. Saia de perto do meu câmera. Saia de perto. Venha pra cá. Venha pra cá. Saia de perto do meu câmera. Da mesma forma que eu te respeito o trabalho de vocês, vocês têm que respeitar. Sim, eu tô na recepção. Qual é o desrespeito? Sim, a pessoa espera pra você falar coisa que você... Não, sim, mas o segurança tá botando a mão na minha câmera, minha querida. Então assim, a forma que todo mundo sabe, muitas pessoas da Recobera, que eles sabem que tem que aguardar lá... Não, deixa eu lhe falar. Não tem questão de saber ou não saber. Aqui é um local público. Nós da imprensa podemos vir gravando até a recepção, ok? Até a recepção. Não, na chuva não. A recepção é aqui. E aqui nós estamos. Não, a recepção não é aqui? A recepção não é aqui? Então a gente... Deixa eu lhe falar. Eu tô respeitando vocês, contanto que vocês avisem que a gente tá na recepção e que nós não vamos invadir. Nós estamos na recepção e vamos aguardar na recepção por uma resposta. Não, não, senhor. Deixa eu chamar a Miriam. É. Chama? Então chama a Miriam, por favor. Então pronto. E qual é a preocupação? Mas a gente não tá aguardando? Eu só vou fazer por mim. Não, mas o que não tem que fazer é vocês, de encostar na minha câmera, de tocar na minha câmera, de querer me empurrar. Então pronto. Então pronto. Então podem se afastar porque daqui eu não vou sair. Podem se afastar. Eu não se afastar. Pronto. Então não se... Não, não invadi nada. Eu estou na recepção. Aqui é um local público. Eu não invadi. Isso aqui é do povo, minha querida. Tá? Aqui é a recepção. A gente conhece o trabalho do público. Então pronto. Se conhece, não era nem pra estar discutindo. Ah, tá bom. Eu não vou discutir. E sim. E eu estou trabalhando. E eu estou trabalhando. Então pronto. Então se quiserem me respeitar, é só deixar eu trabalhar e esperar alguém vir me atender aqui. Eu estou tranquila aqui com o meu câmera. Se ninguém tocar na gente, tá tudo bem. E junto com as mães. E aqui nós vamos ficar. Ok? Pronto. Então tá resolvendo. Não, se segurança nenhuma vier pra cima de mim, não vai ter tumulto nenhum. Agora se vier, aí vai encontrar. Aí vai encontrar. Se tiver respeito, o respeito vai ter do outro lado também. Agora se vier querer engrossar, aí o negócio vai pegar. Porque ele veio botando na mão na câmera, não deixando a gente trabalhar. E não é assim que a banda toca. Tem assessoria de imprensa? Não, não tem. Sim. Olha, deixa ele falar. Eu tô aqui pessoalmente, certo? Tem assessoria aqui? Assessoria de imprensa na secretaria? Aqui não tem assessoria? Aqui não tem direção? Aqui não tem ninguém pra nos atender? Só na secretaria da saúde. Não. Aqui não tem ninguém pra atender? Não tem responsável aqui? Não. Não, eu vou esperar aqui. É aqui que tá o problema. Não é aqui que vocês não recebem? É aqui. É aqui que tá faltando explicação. Não tem previsão. Foi o que falaram pra gente hoje. Isso a luta há dois meses, não é isso? Dois meses. A minha tem dois meses que não recebe a dieta. Sendo que foi determinado pela justiça, ok? Isso, determinado pela justiça. E a demanda. Então aqui nós vamos ficar e aqui vamos esperar uma resposta, ok? Vamos esperar, assim não tem problema. Vamos esperar até alguém responder. A gente não tá te respeitando. Quem tá aqui em cima da gente é vocês. Eu não tô te respeitando ninguém. E eu, eu. E eu, meu. Daqui eu não saio. Se quiser ficar aí, pode ficar. Agora eu só saio daqui quando eu tiver uma resposta. Aqui não tem ninguém responsável? Aqui quem passa a informação é segurança? Pois é, você é líder da segurança. Pois é, não tem ninguém responsável pela segurança. Não, eu quero alguém responsável pela farmácia. Não, eu vou esperar aqui. Não, eu vou esperar aqui uma resposta de alguém. Aí se não tiver alguém pra responder, aí você vê por que que realmente não tem respeito e por que que as pessoas chegam aqui e recebem não. Voltam sem uma resposta. Por quê? Porque não tem ninguém responsável pra vir falar com a gente. Tão mandando informação por segurança. Entendeu? E a gente não vai aceitar isso. Porque é aqui que as duas estão vindo, já há muitos meses aí, lutando, recebendo não e ninguém explica nada. E o que a gente quer saber é quem é o responsável por tudo isso. Eu acho que não custa nada esclarecer e passar informação. E a gente tá aqui pessoalmente pra isso. Pessoalmente, tô aqui aguardando. Não chore. Quando você me falou, lembra que você me falou na sua casa, eu tô cansada de passar por humilhação? É o que eu acabei de ver aqui quando o segurança botou a mão na nossa câmera e que nos impediu. Porque o que eles querem? Nos calar pra não mostrar os erros aqui de dentro. Não chore. É uma luta, é uma batalha, mas nós vamos vencer. Viu? É pela Amanda que nós estamos aqui, é pela Gabriela. Então tenha força. Tá bom? Tá, vou tentar. Porque a gente que tem fé, nós tem tudo. Então fica tranquila e nós vamos conseguir. Deus primeiramente e eles pra nos ajudar. Nós vamos conseguir. Pode ter certeza. Alguém tem que segurar, né? Alguém tem que segurar. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei, chega aqui, mesmo com a imprensa, eles tentam impedir, tentam humilhar, querendo dizer que não pode entrar, tem que ter autorização. Sabe, aqui é a casa do povo, nós estamos na recepção. Eles queriam que eu ficasse na chuva. Eles queriam que eu ficasse na chuva, olha o respeito. É na chuva que eles queriam que a gente ficasse. Ok, obrigada, viu? Não tem. Tem. Ó, gente, eu acabei de receber a ligação da assessoria da Secretaria de Saúde do Estado, que acabou de me informar que a Juliana vai nos atender e esclarecer o que está acontecendo. Ela perguntou qual é o nome da alimentação dessa dieta, né? Que elas precisavam saber pra poder me dar uma explicação e dizer qual é a previsão de quando elas vão voltar a receber. E a Juliana, aqui, da farmácia de alto custo do Bom Retiro, vai nos atender e passar todas essas informações. Bem, gente, vamos agora explicar pra vocês o que foi resolvido lá dentro com a Juliana. Primeiro, quando eu entrei sozinha, ela queria as informações. E eu disse, pois é, por isso que as mães estão aqui comigo, porque todas as informações, quem pode esclarecer melhor são elas. E aí pedi que chamasse as mães. Chamaram, elas foram, entraram. E aí participaram da reunião. E aí eu comecei a perguntar e a Juliana dizia, ah, não tenho como te responder. Tá faltando remédio? Ela, não sei, não tenho como te responder. Nossa, mas você não trabalha aqui? Como é que tem? Quer dizer, me chamaram só pra me enrolar e não tem resposta pra nenhuma pergunta? Não foi isso que a Secretaria de Saúde falou. Falou que eu ia entrar e que a Juliana ia me responder. E aí ela entrou em contato com a assessoria e a assessoria falou comigo novamente. Eu disse, olha, eu tô aqui pessoalmente pra ter uma resposta. Aí elas verificaram e aí realmente, ela disse que está faltando remédio, sim, já há alguns meses. A Secretaria de Saúde não está repassando esses remédios. Agora, por que ela não sabe? Eles ligam, perguntam se tem previsão da Secretaria de Saúde. Até porque eles são responsáveis pela distribuição e eles querem dar uma resposta pras pessoas que vêm aqui, né? Querendo remédio e eles não têm o que falar. Porque a Secretaria de Saúde não diz exatamente o que está acontecendo. Então, como sempre, eles passaram pra Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde disse que está enviando uma nota para o Cidade Alerta explicando o porquê desses remédios estarem faltando. E vamos realmente acompanhar até o final. E realmente ter certeza que o caso foi resolvido.